A escolinha abre parência número índice, ponto e vírgula, valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ponto e vírgula, valor 3, e assim sucessivamente até 254 valores. O número índice especifica o argumento de valor selecionado. O número índice deve ser um número entre 1 e 2,5,4, como a fórmula ou referência a uma célula que contenha um número entre 1 e 2,5,4. Bem, vamos ao exemplo prático. Exemplo aqui, para que a gente possa realmente entender o conceito. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós temos aqui então sete dias. Perfeito? Então eu vou colocar aqui, igual, escolher, digitando, escolher, abre parência. Eu quero saber qual é o dia que está na posição tem, 3, terceira posição, então eu coloco 3, ponto e vírgula. Sendo que eu vou ter de colocar, uma, uma, as células aqui, olha. Domingo, domingo está no campo D10. Então, vou colocar aqui, ponto e vírgula. Eu quero segunda. D11, ponto e vírgula. Terça, ponto e vírgula. Quarta, ponto e vírgula. Quinta, que está na posição T14, ponto e vírgula. Sexta, ponto e vírgula. E o último sábado. Como foi o último, a gente coloca parênteses, fechando, e dá o Enter. Ele escolheu terça-feira. Facilmente, terça-feira. Se a gente fosse aqui e escolhesse, por exemplo, o sexto dia. Dá o Enter. Ele escolheu sexta-feira. E se a gente aparecesse aqui, dizendo que seria o oitavo dia? Ele não entendeu. Porque extrapolou. É de 1 a 154. Mas nós só listamos sete valores, aqui no caso. Perfeito? Evidentemente, que é muito enfadoso, a gente listar uma 1 e colocar aqui. 1, 254. Mas o comando, ele foi feito assim. Então, vamos só ajeitar a fórmula aqui para finalizar. Vamos supor que eu quero o quarto dia. O quarto dia, então, é quarta-feira. Continue assistindo aos nossos vídeos. Que grato pela atenção.